O Rafa Eu espotei sim Passou um Quatro Como é que acontece? Eu tava vendo que só tinha um cara aí, o cara entrou O que? F*** Meu Deus Morreu o coco Que boa Boa? Não vai pular não? Eu acho que tem um esquerdinho Ah, vai tomar no cu, tem um cigarro F*** Pisa Eita, logo o TUR fez quatro Se você não matou porque eu vou ser mais pilado, caralho Isso é sua Cês vão forçar? Agora eu vou fazer o stack B, vai pegar o stack meu B Se não, não Faz outro Stack meu B? Aham Nossa, velha Eu tava com uma vontade de forçar, mas eu vou forçar Eu vou ficar ali no cerveja E logo eu vou puxar uma doze e fazer um pixel do BR-Golas Isso aí é forte Eita f*** Eita f*** Eita ganho no pé Tomara ganho no pé Deixa entrar meu B não Então não deixa entrar Tem uma uma Aqui o solo É onde que eu solo Tem mais uma Me dá a CMR Pra cá Entra no fundo Tá bom Eita f*** Passa o Bombe Passa o Bombe Passa o Bombe Passa o Bombe O que é isso velho, ainda bem que tem estilo no time Oh Rafa, oh Rafa, tua sorte que a gente ganhou, porque eu vi que tu forçou Que que a gente perdeu? Matei 4, matei 4, mas eu forçou Olha o Lucemo Rafa, terremoto Você vai jogar OB, Rafa Rafa É que eu vou ganhar Se ele te comer, eu te mato aqui Tá, vou dar o tiro correndo Valeu Valeu, valeu Fazer um grave, rap Que eu ganhei top Deixei tu solo, tá? Gostou? Toma então, fodido Caralho, dar o yo aqui, né? Foi caralho Caralho e o A pelo jeito Por que? Ô Henrico, ô Henrico não Steve, pega o passagem meu Pega Vou dar carão com o Sonic lá Tem um lá atrás Ah, tem um lá no fundo, Steve Eu não vou falar nada com esse pucano não Tem um lá no fundo Toma na cara Vai dar pra morrer pra esse cara aí Oi Não tem um lá no fundo? Não tem um lá no fundo Meu, um de HP Nossa, eu dormi na nele Só corre, Henrico, ali que ele tá pontudo Pega Por que tu fala assim? Eles tão achando que tá doce, né? Eu achei o cara com... Eu achei o cara com... Eu achei o cara com um de HP, pô Uhum Dropa o kit Toque, ó Kitê Toma Kit, Kit Ah... Deu ficar fundo Ta com respawnzão na B aí, co Então Deu ficar fundo Por favor Caiu, Rafa To o que? To cego, to cego Ta... Amor aí, mano Mas afunda aí Não dá, não dá Meio B, meio B Nada, meio A Tira a mira, mano Meio B Ah, velho Joguei que nem um Tep, seu mano cu Meio B aí, mano Parece que tem um AWP lá Eu não vou voltar, cês loucos Oxe, ele é burra Ele vai ficar saindo voando Pra meio A Deixa eu pegar Oxe, é outra É outra É outra Pode vir, pode vir, pô Oxe, pode vir, pô Ai, você pegou o nosso não Ah, é o noturno, cara Se fosse o outro eu ganhar, amanhã é o noturno, não tem como É a minha ata, mano Na cara dele Hum, velho Ainda bem que eu não peguei a sua poça É mais Cozinha Eu troquei É, dá bem mesmo Só de porpo damasco Hum, cunha Tá aí, AWP, pô? Não, não Tá de essa Peguei Tá Tu vai pegar pra cá Eu tava na fresta aqui Tá Vou Sboc Eu vou ficar aqui É ele aí, cara Dá um tiro e corre Que coisa Vou smocar aqui, rapaz Tô 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 ae 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 cara ae 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 é ae 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 Será que eu puxo FALP velho? Não, acho que eu não vou pegar... Não, 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 não é nem por CA, mas acho que... Senão não vai dar graça. Que isso quer dizer? Não vou fazer saldo. Vou pegar de novo Rafa, cê vai lá. Não, não vou não. Não, não, não. É isso aí, cara. Meio a um, meio a um. Ó a estrepa. O cara é louco. Tá na América, América, América. o cara é louco oi cara dele é isso é verdade é o pai eu vou roxar o 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 Ah, deu a história pra você bater nessa porra. Passa metal Não, deixa, deixa Olha o ganeco Caramba Tinha que ser o brócolis, né? Tinha que ser E trollou, né? Ness Coloca o chave no meu lugar E esse outro não Que é esse? Tem que ir lá Não Deu sininho de RP, deu sininho de RP Caralho, deu sininho de RP, cego que sai smoke Caralho, ele veio muito azar também, né? Que pariu Ô co, vamo parar, gato Ah, ah, ah Tosse no smoke grenade Tosse na flecha Ah Fica lá, mano Caralho, não tem que ir, não Não é possível Que é o asia, é o aqueza É o duro Aham Por que cê tá marcando aí, cadê a caralho? Que? Vou por aqui Cinco, cinco Tem granada Tá cinco mesmo? Certeza É, tá cinco, né? Não é esse? É, tá cinco, né? Tem mais dois Eu vou matar Meio B, meio B pro meio no Paguei do pai Nossa, ganhei, estourou a cabeça Ah Meu Deus, tu cara na cadeira Os dois me deu, eu acho Que? Ô, o Sema tá viado Boa noite Olha a arma do Gadea, viado Vou jogar do CT, sai fora Joga igual o Slow 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 É, para aí, acabou Nossa, o Slow joga bem assim, mano Caralho Ah, se ele vem fundo eu dou Eu flico Pô, pior que a verdade Ele já passou É A, é A É B Ah? B é A mesmo Não tem como causar B não Foi pelo meio A, pô É A, é A Não, é B, caralho Não, é B É B, é B Ah, o viado Lona, Lona, olha o pé dele ali Lona, Lona Aonde? Eu, D Eu, D Ali, tá, né? Meu Deus Nossa, é o capi Nossa Meu Deus Meu Deus Rapaz Rapaz Rapaz, o que? Eu tô de AWP Tem o Gadea Master mesmo E o Gadea puxa AWP de novo Ai, ai, essa AWP aqui tem história Vou botar meio, ó Tem história, Gadea? Tem O dedo até cansou uma época Dei tanto flick Eu tô atindo no Lona, que é uma parada Porra Olha esse Du, cara, porra Vai tomar no cu, caralho É o Du O Du que não aguenta aí, ô É complicado Que Du que não aguenta aí? Cala a boca, porra Sete barras de sete não Ai, 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 ai Você é muito barato Se tu quando você vai Mas eu ganhei a final Não, foi ter problema Eu ganhei a final Rapaz Rapaz, eu fiz это kill Calma, pode abrir Pode abrir Quem é que tá aqui? É o Gadea Whichez de uma p*** Meu Deus, os cara tão dentro da base, lá na América Toma um botão Vou ajudar meu mano de MR Peraí, que suma que é essa, irmão? Tem uma op com eles lá Qual que é o pixel da Yades, esse aqui? É, aí mesmo É mesmo? É Mira pra esquerda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, já comeu já Caracolha Entre quilo Ele deve tá, ele deve tá com um sorrisinho no rosto agora Bora, bora Bora Por que machado? Mano, do Moisés Puxa, não é cajada É um cajada, é um cajada Puxa 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 Eu confundi Tô imediatamente Puxa Puxa Olha aí Puxa Puxa Vamos ver E aí gado, vai tomar que outra parada Hum Uau Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho e aí o bora bem forte e aí o moinho no mar e aí e aí e aí e aí tá com uma quebrada o 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 se você ganhar esse clutch cara eu dou minha conta pra você porque tu tá cagando cara o 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 liga 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 o 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